Boa noite, Tubaranes! Que honra, gente! Que orgulho apresentar pra vocês hoje o mestre no treinamento, no desenvolvimento pessoal, um lapidador de pessoas. Ele falou, Aline, eu não tô preocupado como é que você vai me apresentar. Eu quero impactar, eu quero transformar essa galera. E é por isso que ele há 20 anos faz, mas faz com excelência, com coração, com alma, o que ele faz e faz tão bem. Faz de forma séria, de forma honesta, de forma íntegra. Senhoras e senhores, Jerônimo Thelme, o maior coach do Brasil. Vamos colocar aí, tá, Jerônimo? Você nem vai botar no Brasil, no... Vou botar América Latina, vai, porque a gente não compete ali com o Tony Robbins. Eu vou ficar calado, porque daqui a pouco vira do mundo. Eu vou ficar calado, porque já virou do Brasil, já virou América Latina. Eu vou deixar você falar mais, daqui a pouco vira do mundo. Então, você tá empatado em primeiro com o Tony Robbins, pronto. No coração, então, vocês dão. Eu tô em segundo, beleza. Por enquanto. Muito bom. Muito bom. Gegê, bem-vindo. Obrigada pelo teu sim, porque essa galera que tá aqui, Gegê, vai te falar. Os carinhosamente apelidados tubaranes, uma galera que resolveu deixar a rede aquelas presas, aquelas amarras, aquelas crenças, aqueles sabotadores, aqueles nãos pra lá, pra trás, e falaram, eu vou fazer diferente, não são só as minhas condições, não é só o fator externo, eu posso, eu vou, eu consigo, eu quero. E disseram sim a eles, quando resolveram se tornar tubarões com a nossa Shark Leader, Camila Farana. Então, seja bem-vindo, o palco é seu. Tô aqui nos bastidores. Galera, ó, arrebenta, arrepia, porque desliguem aí os ladrões de atenção, porque o Gegê vai dar um show aqui. Bem-vindo, Gegê. Obrigado, obrigado, Aline. Obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado de estar aqui. Tubaranes, é isso? Tubaranes, Tubaranes, é. Que demais. É de Farane, né? Tubarão ou Farane? Ah, peguei, 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 peguei. Tubaranes, que massa, bom demais. Cara, é assim, né, Aline, eu me sinto honrado de estar aqui, tanto por estar sendo apresentado por você, como estar dentro de um programa criado pela Camila, que é muito fora da média, né? Ela é muito fora da média. Muito. E eu tenho certeza que nada é feito sozinho, né? Então, ela não seria quem ela é se não tivesse toda a equipe, se não inspirasse toda a equipe como líder. E eu tô aqui pra gerar valor. Então, eu tô doido pra ir pra dentro do conteúdo, pra gente gerar valor. Posso ir com essa galera aí, Aline? Bora, bora, bora. Eu vou me remover aqui da tela. Palco é seu, Gegê. Tá bom, fechado. Tamo junto. Valeu. Beleza, obrigado. Bom, pessoal, olha só. Eu, pra começar, eu preciso de uma ajuda de vocês aqui, pra que a gente faça um raciocínio. Eu quero fazer um raciocínio junto contigo, pra gente chegar no ponto que eu quero te dizer. A lógica da aula é como que a gente vence os nossos sabotadores internos, como que eu minimizo meus sabotadores internos. Mas, pra chegar lá, eu preciso que a gente entenda alguns conceitos. Eu vou precisar da tua ajuda pra gente entender alguns conceitos, tá bom? Pra gente chegar lá. Talvez você já tenha ouvido falar dos SEALs, Navy SEALs. Quem são os SEALs? É como se fosse o BOP do exército, da Marinha Norte-Americana, né? Eles talvez tenham o treinamento mais desafiador do mundo pra passar. O treinamento mais desafiador do mundo pra você passar é o treinamento dos SEALs, da Marinha Norte-Americana. Dos fuzileiros navais da Marinha Norte-Americana. Seria o equivalente aqui no Brasil. O BOP, vamos dizer assim. Eles têm um treinamento inicial deles, é de seis semanas. O primeiro treinamento que eles fazem é de seis semanas. E nessas seis semanas, eles tinham um problema nessas seis semanas. Dos cem alunos que se inscreviam pra essas seis... Já eram alunos pré-selecionados. Então vem comigo, ó. O cara, ele já passava por um processo seletivo pra estar entre os cem pra passar pelas seis semanas. Só que desses cem que já eram pré-selecionados, só 76 eram eliminados na primeira fase. De cem pré-selecionados, 76 eram eliminados só na primeira fase. Olha que louco. E é engraçado que, cara, o SEALs, ele vai... Ele é uma tropa de elite. Os SEALs, até onde eu sei, foi quem achou, caçou e matou o Bin Laden, por exemplo. Eles fazem operações muito perigosas, muito perigosas. Entram no mar, na selva. E só que o treinamento, ele é pior do que a própria operação que ele faz. A gente já sabe disso, né? Treinamento... Treinamento difícil e jogo fácil. A gente sabe disso. Quanto mais difícil é o meu treinamento, mais fácil vai ser o meu jogo no dia a dia. Mas os SEALs, o treinamento dele é muito sério. E engraçado que quando você começa a pesquisar quem termina o treinamento dos SEALs? Quem são esses 24 que chegam até o final? E às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu sei quem são esses 24 que terminam. São os mais fortes, né? São os mais... Que têm mais bíceps, mais peitoral. Esses são os que têm mais chance de terminar. É o que normalmente as pessoas pensam. Só que não. Não são os mais fortes que terminam. Sabe quem são os que terminam? Os que vencem a sua batalha interior. Quem termina o treinamento são aqueles que vencem a sua batalha interior. que vence o medo, que vence a insegurança, que vence o sabotador, né? Que vence a auto-sabotagem. É o cara que domina a si mesmo. É o cara que termina o treinamento. E o que aconteceu foi que antes de a gente entrar em sabotador e antes de a gente trabalhar como vence esse sabotador, eu queria dividir contigo o seguinte. Um cara chamado Eric Potterati. Eu tô falando como escreve. Eric Potterati, um psicólogo norte-americano. Ele foi chamado, como psicólogo, ele foi chamado. Falar assim, cara, a gente tem que achar um jeito de fazer mais pessoas terminarem o treinamento, que tá caro. Eu seleciono 100. Só 24 terminam? A gente quer aumentar esse nível. E esse Eric Potterati, ele criou quatro hábitos. Quatro hábitos pra que um Navy Seal, um aspirante a Navy Seal, terminasse o treinamento. Com simples quatro hábitos. Eu falei, pô, eu não sei você. Mas quando eu li sobre isso, eu falei, cara, eu já tô curioso. Eu já quero saber quais são os hábitos que os Navy Seals têm. Eu quero saber. Fala, Arthur Heber. Tamo junto, cara. Te vi aqui, que legal. Gislene por aqui, que legal. Ingrid por aqui. Gislene, quero ficar a noite toda aqui. Bora, pô, até meia-noite. Por mim, ó, energia aqui. Tamo no ar, no auge aqui. Então, olha que louco. Quando eu falei assim, pô, eu quero aprender esse troço aí, rapaz. Pensa comigo. O cara criou quatro hábitos que aumentou em 50% a conclusão do curso. Falei, eu quero aprender esse negócio aí. Olha a Camila por aqui. Fala, Camila. Vamos lá. Tamo junto. Falei, eu quero aprender esse troço aí. Eu quero aprender o que esse psicólogo ensinou aos Navy Seals pra que eles terminassem o treinamento 50% ou mais com quatro hábitos. Eu fui estudar os quatro hábitos. Eu vou estudar esses quatro hábitos aí. Aí eu fui estudar os quatro hábitos. Aí eu falei, sério? Que esses quatro hábitos fizeram os Navy Seals vencerem a batalha interior deles e terminar o treinamento? Aí quando eu olhei os quatro lá, eu falei, cara, qualquer ser humano normal, embora empreendedor, não é, acho que não é um ser humano. Igual o coach, né? Coach não é um ser humano normal. Coach levado a sério, tá? Não é qualquer coach de porta de cadeira, não. Coach levado a sério não é um ser humano normal. Empreendedor também, eu acho. Empreendedor ou aspirante a empreendedor ou intraempreendedor não é um ser humano normal, na minha opinião. Na minha opinião, não é um ser humano normal. O cara que recusa a zona de conforto, o cara que recusa a mediocridade, o cara que recusa o status quo não pode ser um cara normal. E aí eu falei, isso qualquer pessoa normal, homem, mulher, mais velho, mais jovem, pode usar. Eu falei, cara, isso é surreal. Eu comecei a aplicar na minha vida, no meu dia a dia. Quando eu preciso lutar batalhas, eu comecei a aplicar esses quatro hábitos. E se você verdadeiramente quiser aprender esses quatro hábitos dos Navy SEALs, bota um vamô no chat aqui pra mim, que se você quiser, eu te ensino hoje esses quatro hábitos, que são quatro hábitos que você vai poder aprender. Pra quê? Pra vencer a maior batalha que todo mundo luta. E qual é a batalha que todo mundo luta? Aquela que acontece dentro da gente. Essa é a maior batalha que todo mundo luta. Que você vai lutar como empreendedor, você vai lutar como empresário, você vai lutar como intraempreendedor, você vai lutar como líder da sua equipe, você vai lutar sempre a mesma batalha. Beleza. Vamo, 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 vamo. Então, eu vou dividir contigo esses quatro. Mas a gente tem que construir uma lógica pra chegar até lá. Pra gente chegar até lá. Beleza. Então, vamo construir uma lógica junto? Vem comigo. Eu preciso passar por esse caminho pra gente chegar na conclusão. Mesmo que você já me siga, mesmo que você já me conheça, mesmo que você já tenha feito algum treinamento comigo, e mesmo que você já saiba o que eu vou falar, segue comigo, porque isso que eu vou te ensinar aqui é algo que ela é concatenada. Cada fala minha tem uma lógica de existir. Então, mesmo que você já tenha ouvido eu falar de alguma coisa parecida com isso, em algum momento da minha vida, da sua, vem comigo pra gente seguir junto. Tá bom? Então, vamos lá. Você como empresário, como empreendedor, como tubaranes, vocês tubaranes daqui, eu quero fazer uma pergunta pra você. Quando você cria um projeto, eu preciso de premissas pra que a gente chegue na conclusão que eu quero chegar contigo hoje. Quando a gente cria um projeto, quando eu crio uma ideia, eu tenho essa ideia e boto ela em prática, pra dar certo ou pra dar errado? Bota no chat pra mim. Eu quero que você... Participa comigo, vem junto comigo. Bota no chat pra mim. Quando eu crio algo, eu crio um negócio novo, uma ideia nova, eu crio isso pra dar certo ou pra dar errado? Fala pra mim, por favor. Pra dar certo ou pra dar errado? Me deixa saber. Óbvio que é pra dar certo, né? Toda ideia você cria pra dar certo. Quando eu escrevo um livro, eu escrevo pra dar certo. Quando eu caso, eu caso pra dar certo. Isso aí, Tatiana, pra dar certo. Camila Maranhão, pra dar muito certo. Pra dar certo. Eu caso pra dar certo. Eu nunca vi ninguém falar assim, vou casar. Vou casar pra me divorciar. Eu nunca me divorciei e queria testar pra ver se é bom me divorciar. Nunca vi. Mas mesmo se a pessoa casa pra divorciar, o que é dar certo pra ela? É divorciar. Mas ela casa pra dar certo. A pessoa escreve um livro pra dar certo, pra ver a best-seller. Ou pra deixar um legado pros filhos. Mas escreve um livro pra dar certo. Eu monto uma empresa pra dar certo. Eu entro numa empresa pra dar certo. Eu nunca vi ninguém ir pra uma entrevista de emprego e falar assim, tô indo pra uma entrevista de emprego, vou fazer de tudo pra não ser selecionado. Porra, eu nunca vi. Pode ser que exista. Mas não é isso que as pessoas que querem vencer na vida fazem. Elas vão lá pra dar certo. Elas fazem pra dar certo. Elas fazem pra talar e dar certo. É isso que elas fazem. Fechado? É isso que elas fazem. Fazem pra dar certo. Todo projeto é criado pra dar certo. Eu posso fazer essa afirmação? Que os projetos são criados pra dar certo? Fala pra mim se eu posso. Sim ou não? Os projetos são criados pra dar certo. Beleza? Me responde aqui. Marina Cruz falou, não recomendo o KKK. Não sei o que você recomenda ou não, Marina. Mas eu respeito, você é livre. Você pode recomendar ou não. E tá tudo certo. Não tem ideia do que você recomenda ou não. O projeto é criado pra dar certo. Perfeito. Os projetos são criados pra dar certo. E eu preciso te fazer uma pergunta agora. Não sei se você já parou pra pensar. Mas você, Rebeca, Camila Maranhão, Ricardo, Universo da Amibe, Antônio de Andrade, Crepes, Enruedas, acho que é isso, Império Carioca, Tainá, Tatiana e Prado. Todos que estão aqui comigo agora nesse momento. Todos que estão aqui comigo nesse momento agora. Agora, todos que estão aqui comigo. Talvez você se esqueça disso. Mas você também é um projeto. Você é um projeto. Naquilo que eu acredito, você é um projeto criado por Deus. E você me disse, não sou eu que tô dizendo. Você me disse que todo projeto é criado pra dar certo. E você é um projeto criado pra dar certo. E eu queria te lembrar, pra tudo que eu vou te falar aqui, que você, você é um projeto criado pra dar certo. Jerônimo, eu sou ateu. Me ferrou. Se ferrou, eu sou ateu. Ah, Jerônimo, se ferrou. Não. Se você é ateu, então você não é criado por Deus. Você é criado pela natureza. Pelo algoritmo do Universo. E a natureza não cria nada pra dar errado. Todo ser criado pela natureza é criado pra dar certo e manter o equilíbrio da natureza. Manter a homeostase da natureza. Então, você é um projeto criado por Deus, naquilo que eu acredito. Ou pela natureza, se você for ateu ou não acreditar que existe algo superior a nós, divino. Você também é criado pra dar certo. Então, eu queria dizer que eu e você somos um projeto criado pra dar certo. Esse é o primeiro ponto. Agora, tem o segundo ponto que a gente tem que estar junto no que eu vou te falar pra gente chegar naquilo que mais importa hoje. Segundo ponto. Agora, você precisa tomar uma decisão na tua vida. E talvez você já tenha decidido. Por isso que tá aqui no Código dos Tubarões. Por isso que é um tubarane. Se você é um tubarane, é porque você provavelmente já tomou essa decisão na tua vida. Mas eu vou reforçar ela hoje de novo contigo. Eu preciso reforçar ela contigo. Cara, beleza. Então, eu sou um projeto criado por Deus pra dar certo. E colocado nesse plano material pra viver uma existência. Beleza. Cara, muito louco. Tem um cara que viveu há uns 2 mil anos atrás e morreu crucificado aos 33 anos de idade. E esse cara, ele é um baita mentor pra mim. O meu maior mentor. E ele tem uma frase que ele fala assim. Ele fala assim. Neste mundo, vocês terão aflições. Ele disse. Cara, bicho. O cara chamado Jesus disse pra gente assim. Neste mundo, vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo. Vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo. Então, ele já preparou a gente que a gente ia ter aflição. E o que eu entendi nessa minha jornada, né? Que o planeta Terra, que essa existência que a gente tá vivendo, material. Independente se você tem religião ou não. Porque eu não tô falando de religião aqui. Tô falando de algo muito maior do que religiões. Nesse plano material, ele já preparou que a gente ia ter. Neste mundo, terão aflições. Mas tenham bom ânimo. E aí, o que aconteceu? As pessoas precisam entender que nós não estamos nesse mundo a passeio. Eu e você não estamos aqui a passeio. Então, a primeira coisa que eu precisava entender. E eu precisava que vocês entendessem. Você é um projeto criado pra dar certo. E a segunda coisa que eu preciso que você entenda. Nem eu. Nem você. Você não está. Você não veio ao mundo a passeio. Pra quem acha que está nesse mundo pra passear, se enganou fortemente. Então, quando você bate no peito e fala assim, eu não vim ao mundo a passeio. Eu não vim ao mundo a passeio. E eu aposto que você é um empreendedor, um aspirante a empreendedor, um intraempreendedor, ou tá lá na frente já como empreendedor, como empresário. Se tem uma coisa que você decidiu, é não vir nesse mundo a passeio. Então, eu verdadeiramente acredito que você não veio ao mundo a passeio. E eu queria que você talvez reforçasse isso agora. Jerônimo, quando é que você entra no conteúdo? Tomara que você esteja entendendo que tudo isso é conteúdo. Porque a tua batalha maior que você luta é aquela que acontece dentro de você. E eu queria que você reforçasse agora. Eu queria que você colocasse no chat pra mim se você acredita nisso. Eu não vim ao mundo a passeio. Você pode colocar pra mim no chat? Pra mim? Eu não vim ao mundo a passeio. Você pode colocar no chat pra mim? Eu tô te fazendo um desafio. Você é livre pra dizer eu vim mesmo no mundo a passeio, que se dane. Tá tudo bem, é uma escolha. Acho muito difícil que quem escolheu vim ao mundo a passeio ia estar aqui com a Camila Farane ou ia estar numa aula como essa numa terça-feira à noite aqui. Eu não vim ao mundo a passeio. Eu não vim ao mundo a passeio. Parabéns. Eu tô vendo aqui muitos. Eu não vim ao mundo a passeio. Camila Farane botando aqui eu não vim ao mundo a passeio. Parabéns por isso. Eu não vim ao mundo a passeio. Parabéns por isso. Em voz grande aqui letra grande o grupo legalizado eu não vim ao mundo a passeio. Arthur Hebe só causa não só consequência eu não vim ao mundo a passeio. Tamo junto Arthur Hebe. Parabéns por isso. Então se você não veio ao mundo se você é um projeto criado pra dar certo se você não veio ao mundo a passeio você precisa entender que o que vai separar é gerou ânimo é comum é comum as pessoas terem medo e paralisarem é comum gerônimo é comum as pessoas terem medo do julgamento é muito comum gerônimo é comum as pessoas jogarem a vida fora em celulares em joguinhos comendo besteira é comum é comum as pessoas não se dedicarem o quanto precisa pra fazer seu negócio dar certo é comum é muito comum então se você tá jogando o seu tempo fora jogando a sua vida fora sendo dominado e consumido pelos seus medos pelos seus julgamentos é comum vocês vão entender que isso é comum é totalmente normal mas também é normal que a grande maioria das pessoas vão chegar na velhice não vão ter dinheiro nem pra pagar suas contas tem um estudo feito por 40 anos no que seria o INSS norte-americano que fala que a cada 100 pessoas que ficaram 40 anos trabalhando e pagando tudo que tinham que pagar pro INSS dos Estados Unidos não tô falando dos Estados Unidos não tô falando do Brasil não de 100 pessoas só uma vai chegar independente financeiramente só 4 vão poder parar de trabalhar uma independente e 4 vão poder parar de trabalhar e curtir a aposentadoria sem depender de ninguém todos os outros todos os outros 95% das pessoas ou vão ter morrido ou vão continuar trabalhando não porque querem mas porque precisam ou vão depender do governo de uma pessoa de um parente pra sobreviver na terceira idade é o normal então a gente precisa escolher em que lado a gente vai tá do normal da normalidade sendo dominado pelos nossos sabotadores pelos nossos medos pelos nossos julgamentos esse é o normal e tá tudo bem você pode escolher ser normal mas quando você escolhe ser normal quando você escolhe seguir o que as pessoas já seguem você tem que escolher o pacote completo e o pacote completo traz resultados normais e os resultados normais provavelmente não são aqueles que você quer ter então eu queria deixar isso muito claro pra gente começar então tudo que a gente vai falar daqui pra frente é o que? como gerou um ânimo que eu venço a minha batalha interior pra conseguir ser tudo aquilo que eu posso ser ser um projeto que dá certo fazer os meus negócios prosperarem guiar minha equipe pra ser tudo aquilo que ela pode ser ter orgulho de dizer somos tubaranes ter orgulho de dizer isso ter orgulho de dizer não ver o mundo a passeio mas pra que tudo isso aconteça você precisa aprender a vencer a sua batalha interior seja uma coisa que empreendedor empresários precisam saber fazer é decidir e se você é consumido pelo seu sabotador interno sabe o que acontece na prática quando você é consumido pelo seu sabotador interno você simplesmente toma piores decisões e segundo Tony Robbins a Aline quando me apresentou falou Jerônimo eu vou te empatar ela foi muito gentil porque ela falou eu vou te empatar com Tony Robbins que amor obrigado Aline vou te empatar com Tony Robbins que carinho mas o Tony Robbins que pra mim questionavelmente é o melhor e maior coach do mundo de coach elevado a sério ele diz que é no momento de decisões que o nosso destino é traçado e se você tomar decisões merdas você vai ter um destino merda tomara que tudo que eu estou falando a Camila falou concorda estou no primeiro lugar obrigado que linda você também então o que eu estou te falando é que tomara que o que eu esteja falando não tenha sido a minha água batizada e eu bebi uma coisa esquisita tomara que eu esteja falando esteja fazendo sentido pra você então você é um projeto criado pra dar certo que não vê o mundo a passeio que sabe que seu destino vai ser traçado no momento das decisões e no momento da decisão se você tomar a sua decisão baseada nos seus sabotadores internos a decisão vai ser uma merda e se a decisão é uma merda seu destino vai ser uma merda está fazendo sentido tudo que eu estou as coisas estão se conectando na sua cabeça as coisas que eu estou te falando estão se conectando na sua cabeça está fazendo sentido o que eu estou falando beleza super conectadas falou a Camila Farani aqui tomara que tudo tudo tem que fazer sentido o que que são os sabotadores deixa eu deixa eu pegar aqui o tripé que eu estava gravando mais cedo deixa eu pegar o tripé pra poder deixa ele fazer tripé você topa fazer o papel de sabotador hoje só pra tripé vai ser o nosso sabotador hoje beleza imagina que esse aqui é o nosso sabotador ele vai fazer o papel de sabotador hoje uma vez João e Carol isso que eu vou falar nem eram sabotadores mas você vai entender a lógica uma vez João e Carol estavam brigando no carro meus dois filhos eles são gêmeos tem 11 anos de idade eles estavam brigando o João aqui em casa é assim a Pathy e o João são amores de pessoa nossa são os amores de pessoa já viu aquela história fulano não fulano não bebe não mas quando ele toma um copo ele vira uma outra pessoa e essa outra pessoa bebe pra cacete já ouviu essa história como piadista como humorista eu sou um baita coach levado a sério mas vamos lá aqui em casa é assim a Pathy minha mulher e o João meu filho eles são um amor um doce de pessoa mas quando eles estão com fome ah parceiro não deixe o João e a Pathy Pathy minha mulher João meu filho não deixa o João e a Pathy com fome porque eles viram uma outra pessoa e essa outra pessoa não é nada legal e o João tava no carro brigando com a Carol no carro no banco de trás do carro os dois estavam brigando aqui brigando os dois no carro e aí o que aconteceu o João começou a falar coisas muito grossas pra Carol e a Carol começou a chorar e eu virei pro João e falei assim João vem comigo nessa tá bom vem comigo nessa eu virei e falei assim tem mais alguém aí que tem essa característica de que quando eu não come vira uma a gente brinca que a Pathy eu vou falar baixo pra ela não me ouvir a Pathy vira bucha gorda que a gente fala bruxa gorda bucha gorda a gente fala a Pathy vira uma bucha gorda e fica braga com todo mundo mais alguém aí nesse Reinaldo falou minha filha também a Ingrid falou sei como é beleza vamos mais à frente um pouquinho e aí o que o João falou quando eu perguntei João deixa eu fazer uma pergunta o que você está sentindo nesse momento ele falou raiva falei entendi eu falei Carol o que você está sentindo nesse momento a Carol falou vontade de chorar e eu virei pra ele e falei assim João você está entendendo que quem está falando não é o João é a raiva do João ele falou entendi pai eu falei Carol você está entendendo que quem está quem está falando não é a Carol é a vontade de chorar da Carol então quem está conversando é a raiva do João com a vontade de chorar da Carol então as decisões não são do João nem da Carol as decisões são da raiva do João e da vontade de chorar da Carol isso é muito importante pra gente entender o Fabiano falou minha filha e minha esposa fome e sono coitado de você Fabiano a filha e a mulher que viram bicho quando estão com fome e com sono coitado se tiver de PPM então né parceiro nossa senhora vai estar nas minhas orações você aí o que acontece quem está discutindo é a raiva do João com a vontade de chorar da Carol aí eu virei pro João e falei assim João se não fosse a tua raiva falando se fosse você o que você diria e o João disse eu diria Carol deixa eu ficar quieto que eu estou com fome e eu virei pra Carol Carol se não fosse a sua vontade de chorar mas fosse você falando o que você diria tá bom João e acabou a briga o que acontece muitas vezes é quando nós temos que tomar decisões na nossa vida como empresários como empreendedores como seres humanos como pai como filho como marido como mulher quando a gente tem que tomar decisões muitas vezes não somos nós que decidimos são os nossos sabotadores quando a gente tem baixa inteligência emocional quando a gente tem baixo autoconhecimento por isso que eu acho o coaching levado a sério maravilhoso o coaching meus alunos que eles têm é um autoconhecimento absurdo porque porque eles compreendem que não são eles é a raiva deles falando é o sabotador deles falando então esse conceito ele é fundamental pra que você entenda o que eu quero te falar o que eu quero te dizer é que talvez você tem que tomar uma decisão entre fazer tal coisa ou aquela e às vezes vai ser você decidindo às vezes vai ser o seu medo o seu medo de dar errado o seu medo do julgamento o seu hiper realizador a sua vítima falando mais alto o seu hiper vigilante são vários sabotadores o medo do julgamento o medo de faltar o medo de adoecer o medo entende o que eu quero te dizer então muitas vezes o que acontece quando eu não tenho domínio interior o que acontece é que não sou eu que estou falando é o meu sabotador o meu auto sabotador alto porque ele é interno é meu é meu próprio está dentro de mim falando por mim no meu lugar então o que a gente vai aprender a partir de agora são duas coisas uma bem rápida o que eu vou te dizer a Ingrid falou medo de assumir novas responsabilidades aí o medo de assumir novas responsabilidades muitas vezes toma uma decisão por você que você não quer entende Ingrid me deixa me fala se faz sentido algumas decisões da sua vida não foram a Ingrid que tomaram que tomou foi o que? o medo de novidades que tomou a decisão beleza? então quando a gente entende isso só isso já te coloca na frente da maioria da população só isso já bota os tubaranes na frente da maioria da população por quê? porque a partir de agora você já vai começar a prestar atenção se aquilo que você está tomando a decisão outro dia eu estava com a Pátia tomando um café lá no alto de uma montanha no Espírito Santo quando a gente estava morando lá a gente está tendo uma vida um pouco nômade aqui a quinta casa que a gente mora nos últimos sete meses lá numa das casas que a gente morou nesses sete meses no alto de uma montanha a gente estava tomando um café a Pátia tomou uma decisão eu perguntei Pátia quem está tomando a sua decisão é você ou é o seu medo ela falou assim é o meu medo e eu falei tá ótimo não tem problema que o teu medo tomou essa decisão agora calma controla o seu medo tira ele da tua frente e bota ele do seu lado medo não é ruim ele só não pode tomar decisão por você ele tem que estar do seu lado te dizendo ó aquilo ali é perigoso aquilo ali pode acontecer aí você fala tá bom medo obrigado por me alertar que aquilo é perigoso vou me prevenir ó pode cair um pedaço de madeira se você entrar dentro de uma casa em obra pra ver o que está acontecendo obrigado medo por me alertar vou botar um capacete mas vou entrar de capacete entende a lógica eu vou entrar de capacete tudo bem o medo não pode falar ai pode cair um negócio na tua cabeça é mesmo vamos embora o medo não pode falar isso o medo tem que ser do seu lado te alertando o medo do julgamento ele pode te alertar pra que você se previna de alguma coisa mas não pode falar por você beleza então indo adiante um pouquinho eu preciso de duas coisas com você mais antes de chegar nos quatro hábitos dos Navy Seals que aumentaram em 50% a aprovação dos treinamentos mais difíceis do mundo pra se completar quatro hábitos que você pode usar na sua vida a partir de hoje mesmo bom quando a gente faz o estudo dos sabotadores o que são os sabotadores autossabotagem é quando eu desisto dentro da minha cabeça antes de dar errado no mundo real é uma forma de ver autossabotagem vê na minha cabeça eu já desisti antes mesmo da coisa acontecer no mundo real isso eu tô me autossabotando eu mesmo já fiz da merda dentro de mim antes que a coisa no mundo real desse merda isso é uma autossabotagem a imagem que eu gosto muito que ilustra autossabotagem tem uma árvore aqui tem uma árvore aqui tem um galho o cara tá sentado no galho e tá serrando o galho da árvore sentado no galho quando ele acabar de serrar o galho cai e ele cai junto lá de cima lá embaixo ele cai lá embaixo e aquilo e aquilo mata ele ou machuca muito ele isso é autossabotagem é quando eu cerro o galho que eu mesmo tô sentado e me jogo lá pra baixo beleza? Gislene perguntou foi em Pedra Azul? foi Gislene eu moro no Espírito Santo foi lá em Pedra Azul lá no alto de Pedra Azul tava numa casa lá no alto de Pedra Azul beleza? agora que a gente já entendeu isso Shirzad Shamini que é um professor de Stanford o que que Shirzad Shamini descobriu? que nós temos nove sabotadores nove sabotadores né esses nove sabotadores eles estão num livro chamado Inteligência Positiva que você na minha opinião é leitura obrigatória a Camila já falou que tá apaixonada por esse livro né e leis é um manual de cabeceira da vida dela a Camila já me disse isso então você precisa ler Inteligência Positiva pra entender isso o que que o Shirzad Shamini ensinou? vem comigo o que que o Shirzad Shamini ensinou? que a gente na primeira infância vamos falar tecnicamente beleza? de novo cara se você tá esperando uma palestra minha pra eu ficar repetindo frase de para-choque de caminhão você está no lugar errado se tem uma coisa que eu não vou fazer é repetir frase de para-choque às vezes frase de para-choque de caminhão é bom né mas o eu gosto de pensar que se fosse pra eu vir aqui falar frase de para-choque de caminhão era melhor você sentar na beira da BR e ficar vendo os caminhões passarem e ficar lendo o que tá escrito no para-choque deles era mais fácil pra você beleza? então eu vou trazer neurociência ciência coaching levado a sério pra você ir pro teu próximo nível da tua vida isso que eu vou trazer então às vezes eu vou ter que aprofundar beleza? então vamos lá Shirzad Shamini diz que na nossa primeira infância na nossa primeira infância a Fernanda falou não larga o meu livro amarelo hoje é isso na primeira infância você tem um é alguns amigos da sua infância então o cara os seus amigos da sua infância quem são os seus amigos da tua infância? pra algumas pessoas é por exemplo o cara chega pro pai e fala assim vou falar do meu caso pai tirei nove e meio aí meu pai fala por que que não foi dez? e deixa pra lá aí eu volto com dez ele fala parabéns mas não fez mais do que a tua obrigação e a criança ela é treinada que ela só é observada quando ela tem muitos resultados e essa criança que só é treinada quando tem só é observada quando tem muitos resultados ela aprende a dar muita atenção ela começa a acreditar que ela só é boa o suficiente se ela tiver resultados e altos e isso fez com que ela tivesse atenção na primeira infância então ele vira um amigo dela o realizador o hiper realizador vira um amigo dela entende a lógica? esse é o hiper realizador tem nove sabotadores diferentes outras crianças por exemplo elas aprendem que ninguém dá atenção pra ela quando ela é criança aí quando ela chora ai mãe machuquei minha mãozinha aí a mãe vem e dá atenção só dá atenção quando ela choraminga e aí ela aprende que se choramingar em casa ela ganha atenção aí chega na escola a professora fala fulaninho fulaninha você não fez o dever de casa aí ela vira e fala assim ai professora ou ele vira e fala ai professora é porque meus pais brigaram e eu não consegui fazer oh tá tudo bem então e ela começa a aprender que se ela se vitimizar ela tem ganhos quando ela se vitimiza e ela adquire um amigo a vítima a vítima vira amigo dela aí tem a vítima tem o hiper realizador tem o hiper vigilante que tá sempre preocupado que alguma merda pode acontecer aí tem um controlador que se ela tenta controlar tudo que acontece ao redor que de repente o pai e a mãe brigam muito e aí ela começa a controlar a hora que o pai chega em casa e fala mãe o pai tá chegando esquenta a comida pro pai não brigar que a comida tá fria né isso estamos falando da época do Shirzad quando era jovem então exemplos são exemplos talvez de uma casa vamos dizer machista tradicional dos anos 70 80 né vamos dizer assim tô dando alguns exemplos que ele próprio traz e aí o que acontece o cara vira e fala ele vira um controlador ele tenta controlar toda a situação pra que nada dê errado e aí vira o amigo dele o controlador até aí tá tudo bem aí mas Jerônimo hiper realizar não é bom fazer coisas então aí vem a idade adulta e aquele amigo dele continua com ele na idade adulta e ele começa a achar que ele só tem ele só é bom na vida quando ele gera muito resultado aí ele começa a fazer o que? ele tem um baita resultado e nem comemora já pensa no próximo resultado aí ele quer fazer o que? controlar tudo ao redor dele porque ele acha que se sair algo errado ele vai perder o controle da situação e aquele sabotador que foi amigo dele na infância chega na idade adulta e ao invés de ser parceiro dele de jornada começa a falar por ele aí o sabotador começa a falar por ele o hiper realizador ele acaba de realizar algo e não se permite nem comemorar é pouco tem que ser mais nove e meio é uma merda nossa eu tive lucro mas foi pouco nossa eu tive um baita resultado nesse meu mês mas foi pouco não é o suficiente quero mais no mês que vem por quê? porque aquele hiper realizador que era amigo dele na infância agora tá falando por ele beleza? tá falando por ele e aquilo vira um sabotador dele Jerônimo como que eu descubro todos os sabotadores não seria íntegro eu te dizer que eu consigo te falar de todos agora eu precisaria de um dia inteiro de treinamento contigo de nove da manhã às seis da tarde pra gente passar por todos os sabotadores aprender tudo isso mas quando a gente tem muitos outros sabotadores tem o controlador tem a vítima tem o hiper realizador tem o hiper vigilante com medo de tudo tem o prestativo que diz sim pra tudo tem o prestativo que ele aprendeu que quando pedem coisa pra ele na infância ele disser sim fica todo mundo feliz e ele vira um adulto que diz sim pra todo mundo e aí aí que acontece ele não consegue dizer não aí o sabotador dele diz sim senhora sim senhora e ele nunca consegue dizer não e aí que acontece aquilo que era um amigo de infância dele vira um inimigo dele e ele começa a se sabotar tem vários outros por isso que eu verdadeiramente acredito que você deveria ler o livro inteligência positiva do Shirzad Shamini capinha amarela e tem um teste gratuito que você pode fazer depois eu vou pedir pro time pro time dos tubaranes colocar pra você o link se é que você já não tem pra você fazer esse teste mas não é agora agora o que eu quero é que você entenda a lógica a lógica de como é ruim viver uma vida onde seu medo fala por você o seu sabotador fala por você os seus autossabotadores falam por você fechado? então isso que é um ponto muito importante beleza por que que tudo isso é importante porque você é um projeto criado pra dar certo porque você não veio no mundo a passeio e porque você vai testar o teu destino é traçado no momento das decisões e se o seu sabotador decide por você as suas decisões são merda e a tua vida vai ser uma merda e os teus resultados vão ser uma merda mas se por outro lado você começa a pegar o seu sabotador e trazer pro seu lado os seus resultados melhoram por isso que a Paty minha mulher fala que coaching é superpoderes para pessoas normais então quando você começa a conseguir tirar o sabotador da tua frente e tirar o melhor proveito dele porque é assim o hiperrealizador é incrível ele te ajuda a querer mais mas na medida dele entende a lógica o medo ele é incrível ele te faz evitar tomar algumas decisões merda quando ele está no lugar dele então é isso que a gente vai começar a trabalhar agora você vai ter medo você vai ter vontade de desistir você o sabotador vai querer falar mais alto por você e o que que você trouxe Jerônimo para me ajudar a lidar com esses sabotadores eu trouxe para você os quatro hábitos implantados dentro dos Navy Seals dentro dos fuzileiros navais da marinha americana em um dos treinamentos mais difíceis do mundo para eles completarem o treinamento deles então eu vou te trazer os quatro hábitos que aumentou substancialmente a conclusão do curso por aquelas pessoas que antes de 100 pessoas 76 desistiam e com esses quatro hábitos simples eles passaram a 50% a mais terminar o treinamento com quatro simples hábitos Jerônimo quando que eu vou usar esses hábitos quando você estiver com medo quando você estiver cansado quando você achar que não vai dar conta quando você achar que quer desistir quando você achar que seus sabotadores estão ganhando de você aquela vozinha interior quem nunca quem nunca queria até que você me respondesse no chat se você puder quem nunca ouviu aquela vozinha assim não vai dar eu não sei o que a tua vozinha fala mas a minha voz às vezes fala assim a voz que fala no meu ouvido às vezes fala assim ai não vai dar nossa tem muita coisa não vai dar às vezes ela fala assim essa não é a que eu ouço é nossa tem muita coisa não vai dar outras pessoas ouvem assim ah você não é bom o suficiente ah você não vai dar certo ah não tem como dar certo outras pessoas ouvem ah o que vão dizer de você ah e se der errado ah e se faltar ah e se você ficar doente quem já ouviu essa vozinha aí por favor eu várias vezes ai que voz ridícula é isso Fabiana ela é ridícula mas a gente ouve né Rebeca ouço sempre obrigado por dividir comigo que parada animal que você está dizendo o universo o universo da MIB chuta o balde é isso o tempo todo eu ouço isso falou aqui a Sandra né a Luciana Som falou eu ouço né o Ricardo falou serve um mix de todas então Ricardo vamos começar a vencer essa parada agora vamos começar a vencer essa parada então eu quero falar da primeira primeiro hábito primeiro hábito que os Navy Seals usam papel e caneta você vai precisar de papel e caneta anota aí é pra anotar porque você vai precisar deles eles vão fazer diferença na tua vida o primeiro hábito que os Navy Seals usam ele é muito forte eu tenho uma personal de handstand não sei se você sabe o que é handstand que é plantar bananeira sem usar a parede é plantar bananeira no ar eu ainda não planto no ar mas eu consigo plantar só em eu planto bananeira encosto só a cabecinha no sofá eu tô melhorando e eu tenho uma uma professora que é a minha personal trainer de handstand que é a Pri a Pri Parreira ela cara ela dá orgulho os Navy Seals a segunda etapa dos Navy Seals é completar a aula dela e às vezes eu tô malhando e ela faz eu não aguento mais eu falo caraca eu chamo ela de tia Pri né caraca tia Pri ela é muito mais nova que eu eu chamo de tia Pri só por chamar eu falo caraca tia Pri não aguento mais ela pede sei lá 40 abdominais 20 flexões de braço 30 burpes e aí quando eu respiro ela fala bora que são 3 séries eu falo caraca tia Pri já fiz 12 flexões elas são 20 e fica parada esperando e às vezes eu penso assim caraca mesmo que eu complete essa série ainda falta 40 minutos pra terminar a aula mesmo que eu complete essa série ainda falta 40 minutos pra eu terminar a aula meu Deus algumas pessoas pensam assim nossa eu tô lendo esse livro eu tenho que ler esse livro nossa eu tô lendo esse livro nossa já li até a página 38 mas ainda faltam 200 aí desanima porque ainda falta 200 aí tem uma coisa pra resolver na empresa ou no trabalho aí resolve aquela coisa mas enquanto tá resolvendo aquilo pensa nossa ainda tem tanta coisa depois disso pra resolver divide comigo verdadeiramente no chat acontece contigo de tá numa tarefa pensando na tarefa seguinte verdadeiramente comigo acontece contigo de estar numa tarefa e ao invés de estar nela você tá pensando na próxima na hora que eu terminar essa eu já vou pensar na próxima me diz que se isso acontece contigo por favor é a Pri do CrossFit acho que sim Camila é a Pri do CrossFit é isso aí ela faz aula da aula de CrossFit também e a minha personal de handstand muitas vezes sempre muito muito sempre sim então o cara que é um Navy Seal preste atenção eu tô falando do Navy Seal o cara que vai treinar com madeira no braço suado com fuzil cheio de peso 30 quilos de mochila no meio do mar treinando molhado dormindo 2 horas por noite às vezes passa 48 horas sem poder dormir quando ele começa a dormir toca uma sirene ele tem que levantar botar a roupa de novo entrar no mar de novo e enquanto ele tá fazendo uma corrida de 32 quilômetros de coturno de roupa de exército com fuzil na mão com 30 quilos na mochila ele não sabe o que vai ser a próxima exercício e o primeiro hábito que o psicólogo Eric Potterat aplicou neles ensinou a eles é foco no agora cara olha o poder disso anota aí hábito 1 foco no agora olha o poder disso olha o poder disso o cara tá ali correndo 32 quilômetros acabado de coturno de roupa de exército morto e ele tá pensando se ele pensar meu Deus qual é o próximo depois disso sabe o que ele faz desisto tô fora mas quando ele pensa cara é agora é uma corrida de 32 quilômetros que eu tenho que acabar é agora é resolver essas três merdas que eu tenho que resolver é agora é esse livro que eu tô lendo é agora é esse relatório que eu tenho que ler é agora é isso que eu tenho que resolver é agora é esse exame que eu tenho que fazer até pra tratamento de saúde o cara às vezes tá fazendo o primeiro exame já pensando na merda que pode dar na operação que ele vai ter que fazer e ele tá lá no primeiro exame então o primeiro ponto é foco no agora então quando você estiver no teu próximo desafio talvez você tenha 18 desafios pra fazer meu dia não acaba quando terminar essa aula pra você aqui pros tubaranes minha aula não acaba meu dia não acaba aqui mas aonde que eu tô totalmente com você não importa as mensagens que eu tenho que responder da minha equipe é de uma ou de outra empresa que eu tenho não importa as mensagens que eu tenho que responder não importa eu tô contigo mas meu dia não vai acabar quando eu terminar essa aula pra você mas eu tô aonde foco no agora porque se eu começo a pensar caraca depois ainda tem que responder o whatsapp caraca depois ainda tem que ver não sei o que não sei o que não sei o que lá caraca depois ainda tem o que o que que eu faço eu desisto o sabotador eu enfraqueço a minha mentalidade e o sabotador toma conta de mim escreve pra mim no chat foco no escreve assim um foco no agora bota pra mim por favor foco no agora então agora a única coisa que você tem que fazer agora é prestar atenção nesta aula que você pode aprender quatro hábitos que vão mudar sua vida pra sempre tá bota pra mim aí foco no agora boa foco no agora é isso um foco no agora boa Valéria boa Graziele boa Camila foco no agora perfeito alguém botou aqui eu tenho hiperfoco isso é incrível parabéns por isso isso já já te ajuda no primeiro hábito vamos pros próximos hábitos vamos pros próximos hábitos é vamos pro próximo hábito eu vou fazer uma pergunta pra você eu quero uma resposta hábito dois agora vou fazer uma pergunta pra você eu quero ver se eu consigo terminar o mais rápido possível não sei se a Aline vai fazer alguma pergunta no final ou se vai abrir pra pergunta ou não não sei se isso vai acontecer ou não mas eu quero entregar tudo que eu quero no tempo que me deram pra ficar com você aqui e eventualmente se a Aline quiser fazer alguma pergunta ou não eu fico à disposição aqui ou no chat se der tempo ou não vamos lá hábito segundo hábito não sei se já aconteceu contigo aliás já aconteceu eu vou te fazer uma pergunta que era uma resposta honesta quando você olha pra tua vida quando você olha pra sua vida quais são os dias que você se sente melhor o dia que você desiste olha só cara tem um monte de coisa difícil vamos pensar em malhação em corrida ou num trabalho difícil cara nossa tá difícil a malhação ah vou desistir vou ficar no celular na hora dá um baita ai chega ai depois eu faço esse relatório ai depois eu resolvo esse problema ai depois eu faço o curso ai depois eu assisto o replay da aula ai depois eu faço na hora dá um baita alívio mas no final do dia me fala com verdade com verdade quais são os dias que você se sente melhor o dia que você desistiu e ficou de boa que pareceu muito bom na hora ou o dia que você fez até o fim mesmo cansado suado descascado com dor nas costas caraca bicho hoje o dia foi desesperador mas eu dei conta fiz tudo é o dia que você fica à toa ou que você foi lá se escolou mas fez qual o dia que você fica qual o dia que você se sente melhor divide verdadeiramente comigo verdadeiramente o dia que dá certo o dia que você vai até o fim até o fim com a realização olha que louco nós seres humanos quando desistimos a gente tem um prazer imediato da desistência porque é como se a gente tirasse aquela dor da gente só que a gente se sente muito melhor quando a gente realiza aquilo que a gente se determinou então se eu estou aqui na corrida de 32 quilômetros de coturno com fuzil no sol todo molhado de água de mar cansado com 30 quilos nas costas ah morto o que vai passar pela minha cabeça bicho eu vou desistir porque eles podem desistir a qualquer momento igual o filme do Bop não sei se você viu Tropa de Elite o filme Tropa de Elite Tropa de Elite o cara pode desistir a qualquer momento ele é incentivado a desistir ele pode desistir então se ele desistir ele larga aquela merda toda em casa e vai embora pra casa largar essa merda toda e vai embora pra casa vou largar esse empreendimento e vai embora pra casa vou largar esse problema e vai embora pra casa vou largar meu sonho e vai embora pra casa só que o segundo hábito é o contrário você acabou de me dizer que você se sente bem quando termina então qual é o segundo hábito ensinado pelo Eric Poterati pros Navy Seals é imagine como você vai se sentir ao terminar aquilo que você tá fazendo o hábito certo é imagine como se sentirá bem imagine como se sentirá bem então vê eu tô aqui nos 32 quilômetros que representa o seu desafio do dia não sei qual é ele caraca cara quando eu terminar isso aqui bicho eu vou me sentir bem pra cacete imagina trabalha na tua cabeça porque a maior batalha que todo mundo luta é aquela que acontece dentro da gente imagina dentro da sua cabeça como você vai se sentir quando terminar quando eu olho pra aula da tia Pri eu termino a aula da tia Pri que eu tô exausto pingando suor cansado vontade de vomitar literalmente muitas vezes sabe o que eu me sinto foda pra cacete é assim que eu me sinto eu me sinto fora da média eu me sinto que eu venci e as vezes lá no minuto 32 da aula vai ter uma hora de aula no minuto 32 a única coisa que me faz continuar é quando eu penso assim cara quando eu terminar essa aula eu vou ser o cara mais vencedor do mundo e aí eu me sinto como eu vou terminar lá na frente então o segundo hábito 2 imagine como se sentirá bem então bota aí 2 imagine como se sentirá bem esse é o segundo hábito bota pra mim por favor escreve aí imagine como se sentirá bem bota aí pra mim por favor quero ver verdadeiramente aqui no teu chat imagine como se sentirá bem quando terminar imagine como se sentirá bem é o hábito bom até aqui até aqui eu preciso te fazer uma pergunta tamo tamo junto até aqui prova pra mim se nós estamos juntos até aqui escrevendo vamos no chat porra eu tô escrevendo toda hora e vai escrever muito mais ainda imagina como se sentirá bem no final dessa aula bota pra mim vamos beleza só pra eu saber Camila falou estamos vamos boa cara bota pra mim tamo junto boa Gislene tamo junto império carioca vamos eu gosto do nome império carioca não sei o que é exatamente seu produto sua empresa mas eu gosto império carioca hábito 3 eu preciso fazer uma explicação de neurociência pra que a gente chegue no ponto que eu preciso falar do teu hábito 3 eu vou te explicar de uma forma bem superficial então se tiver neurocientista aqui vai dizer pra mim assim ah Geronimo isso é raso cara se aqui fosse um seminário de neurociência seria raso mas como a gente tá numa aula de pessoas fora da média eu tenho certeza que vai fazer sentido pra você a neurociência que eu vou te explicar pensa que é como se existissem dois sistemas dentro da minha cabeça o sistema racional e o sistema emocional essa parada de que antigamente se acreditava que um lado do cérebro é racional e o outro emocional isso tá ultrapassado pela ciência hoje quem usa ainda isso ou usa porque não estudou e não evoluiu ainda nesse elemento ou porque usa figurativamente ah o lado emocional é o lado tal o lado racional mas não existe isso mas pensa que a gente tem dois sistemas o emocional e o racional se você fosse me responder mesmo não sendo neurocientista qual lado você me diria que é mais rápido qual que chega primeiro é o lado emocional ou o lado racional qual que você diria pra mim que atua mais rápido quando você escreve no chat eu vou pegar um copo d'água aqui me diz aí qual que você acha que fala mais rápido que chega mais rápido é emocional ou racional deixa eu ver o que vocês responderam o emocional claro que é emocional não giana é o emocional ele com pra quase toda população mundial o emocional chega mais rápido por que que o emocional chega mais rápido só pra explicar né é óbvio que eu tô sendo superficial tá é só pra gente ter a lógica que eu preciso explicar imagina que nós há 100 mil anos atrás a gente tava numa savana andando no meio da savana e vê um galho se mexendo o racional diria assim hum será que esse galho é um tigre dente de sabre o tigre já comeu o bicho se o racional fosse comandar a reação dele ali ele morria então como instinto de sobrevivência o emocional recebe informações primeiro porém mais incompletas do que o racional e aí o que que ele fala meu Deus pode ser um tigre e corre às vezes não era era só o vento mas até o racional decidir se é um vento ou um tigre ele já correu você tá nadando no mar aí vem um tronco na sua direção e você fala nossa é um tubarão aí você começa a nadar igual um maluco pra beira da praia você não vai pensar assim deixa eu ver se é mesmo um tubarão ou se eu tô tendo uma ilusão de ótica não bicho seu compartimento já acelera né sua corrente sanguínea muda sua pressão arterial sobe você corre pra praia você nada igual um maluco pra praia você nem sente o cansaço sua adrenalina dá um pico você vai embora por quê? porque o teu emocional age mais rápido como instinto de sobrevivência então normalmente o emocional age mais rápido e age normalmente comandado pela amígdala não a amígdala da garganta né a amígdala cerebral ele age comandado pela amígdala uma partezinha do seu cérebro bem pequenininha ele age comandado pela amígdala então o que acontece muitas vezes quando a gente tá num momento de medo de medo de dar errado de medo do julgamento de medo de tomar decisão errada de medo de dar um passo e o passo e o passo não ser o correto medo 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 do julgamento vontade de desistir vontade de chutar tudo pro alto normalmente quem que tá comandando a gente? o emocional o emocional os sabotadores eles todos estão comandando a gente entende a lógica? e o que que a ciência nos mostra? né a ciência nos mostra que tem uma técnica de graça simples e de graça que você pode fazer em qualquer lugar do mundo que você tiver você pode usar essa técnica pra reduzir a atividade da sua amígdala cerebral reduzir a sua agitação emocional pra que o seu racional tome cuidado tome lugar de novo e você tome a melhor decisão então o que eu vou te ensinar agora é o terceiro hábito eu podia continuar falando desse terceiro hábito ao infinito com base em ciência mas eu quero ir direto pro hábito e o hábito nossos avós já diziam pra gente né cara tá muito nervoso conte até 10 ou respire eu quero fazer contigo agora não é a respiração que eu uso eu uso uma respiração diferente mas eu quero testar com você agora uma respiração que é ensinada pelos Navy SEALs então eu Jerônimo quando estou em uma situação de estresse tem que tomar uma decisão importante algo tá acontecendo na minha vida e eu começo quando tudo mais falha esse é o terceiro hábito quando tudo mais falhar respire eu vou te ensinar a respiração que foi ensinada aos Navy SEALs segundo o Eric Potterat e essa é o que eu queria eu queria muito que você fizesse ela comigo agora agora eu vou te ensinar ela funciona assim ó se você não está acostumado a respirar fundo faz sentado que você pode ficar tonto ou tonta tá se você está de pé como eu estou senta caso fique tonto você diminui você vai inspirar seis segundos trancar dois né prender dois e soltar em seis então eu vou puxar seis segundos trava dois e solta seis como é que eu solto Jônimo? como se estivesse soprando uma quisesse apagar a vela ó vem comigo vamos testar você vai puxar seis prender dois soltar seis então vamos lá vamos fazer três ciclos só só três ciclos tá então puxa seis puxa o ar pelo nariz um dois três quatro cinco seis prendeu solta seis quatro cinco seis puxa seis de novo um quatro cinco seis prendeu solta seis cinco seis puxa seis trava trava dois solta seis deixa eu te perguntar verdadeiramente quem experimentou alguma diminuição de ansiedade ou uma desaceleração quase que imediata descreve pra mim aqui o que que você experimentou pra quem fez o exercício algumas pessoas não fizeram mas pra quem fez o exercício o que que você experimentou nesse exercício fala pra mim por favor aqui no chat só pra eu saber divide comigo pra eu saber o que que você experimentou ó Juliana falou eu acalmei na hora Gislene falou maravilhoso é Fabiana falou desacelerei imediata que demais Rebeca falou porra Elisabeth diminuiu sim calma Gislene falou ó Giana falou calma eu Laís falou saiu lágrima dos meus olhos e fiquei com sono que legal Laís que legal muitas coisas acontecem né quando você faz isso mas o mais importante quando você faz isso você oxigena o seu cérebro e você dá o tempo do emocional e o racional se equalizarem então qual é o terceiro hábito quando tudo mais falhar vírgula respire e você acabou de aprender um método de respiração eu uso um método um pouco diferente eu uso o método 6, 4, 8 eu inspiro 6 prendo 4 e solto em 8 na meditação na yoga ou na yoga cada um fala de um jeito dependendo da sua linha a gente tende a expirar por mais tempo do que inspirar mas você aprendeu a mesma dos Navy Seals 6, 2, 6 então quando tudo mais falhar vírgula respire coloca 3 para mim bota assim 3 quando tudo mais falhar vírgula respire escreve para mim por favor quando tudo mais meu pescoço estalou e aliviou a tensão que legal Grazi muito legal escreve para mim aí quando tudo mais falhar vírgula respire bota para mim aí por favor eu vou para o quarto tá bom vocês estão economizando botando 3 respire tá bom tá indo direto assunto boa Luciana som quando tudo mais falhar vírgula respire que massa quando tudo mais falhar respire top top Andrea show Marcelo bacana bom demais Valéria boa Laís boa boa Rebeca vamos para a quarta e última quarta e última técnica dos hábitos dos Navy Seals para enfrentar treinamentos absurdamente difíceis e completar o treinamento deles eu eu o quarto é o seguinte né você já me fala eu já perguntei lá atrás quem já ouviu a vozinha né ah não vai dar é é você não pode ele é melhor que você você não vai conseguir o que vão dizer de você várias pessoas ou a grande maioria disse eu já na verdade a nossa voz às vezes é mais do que uma voz às vezes é um coro parece a torcida do Flamengo gritando assim vai dar merda vai dar merda vai dar merda você já ouviu a torcida na tua cabeça gritando vai dar merda vai dar merda vai dar merda então o que acontece muitas vezes insanamente é que nós somos os primeiros a nos sabotarmos internamente a gente é o primeiro a criar um coro de auto sabotagem um coro de o oposto de encorajamento pessoal um coro de vai dar merda vai dar merda vai dar merda um coro e parece que esse coro quanto mais um canta o outro vai cantando e vai ficando uma coisa na tua cabeça que você daqui a pouco acredita vai dar merda vai dar merda vai dar merda e adivinha o que acontece dá merda claro assim como tem uma passagem da bíblia que eu gosto que fala assim como você pensa na sua alma assim você é tá na bíblia isso assim como você pensa na sua alma assim você é não é uma passagem de jesus eu gosto de ir na fonte do mestre mas tem uma passagem porque o que eu vejo eu crio pra mim aquilo que eu vejo dentro do meu mundo é uma profecia auto realizável se eu tô na minha cabeça vai dar merda vai dar merda vai dar merda porque ela é uma profecia auto realizável muito clara na parada né então qual é o quarto hábito que o psicólogo eric poterati ensinou os navy seals cara você precisa ter um coro o seu coro pessoal de encorajamento seu você precisa ter o seu coro de encorajamento pessoal e como que eu faço isso lembrando das coisas que eu fiz na minha vida então eu vou te dar um exemplo agora eu queria que você rapidamente colocasse pra mim no chat aqui algo que você bota pra mim eu quero que você bote tá eu quero que você bote eu quero que você bote algo que você na tua vida quando você olha pra trás você fala assim nossa aquele Alessander aquela Luane aquela Ana Isabel aquela Rebeca aquela Camila aquela Aline aquela pessoa poderia realizar quase qualquer coisa na sua vida eu queria que você me contasse em duas linhas o que foi que você já fez na tua vida que você se sentiu bem poderoso poderosa ativo ativa o que você já fez na tua vida em que você já se sentiu desse jeito pra algumas pessoas elas foram foi quando você viu o seu nome que você passou no vestibular outras quando ganhou uma medalha lá no judôzinho na escola mas ganhou aquela medalha outros quando teve um aplauso fez uma apresentação que todo mundo aplaudiu eu queria que você me dissesse um momento em que você se sentiu muito fora da média que você se sentiu cara aquela pessoa algumas pessoas quando viraram mãe quando viraram pai quando casaram quando passaram num concurso quando largaram o seu concurso quando eu larguei o meu concurso público eu era advogado da União quando eu larguei o meu concurso público pra viver da minha paixão que é o coach nossa eu me senti muito bem naquela forma divide aqui pra mim a Ju falou sair da zona de conforto de um trabalho de 12 anos pra mudar e seguir meus sonhos que incrível isso Camila Maranhão quando eu vi minha filha em meus braços que massa Camila imagina né aquele ser nos seus braços que coisa mais linda Luciana Sol crescimento da equipe na mídia do meu ministério que lindo isso Lu que massa alguém botou aqui Camila Viegas fui a primeira a entrar na faculdade passei em todas as instituições públicas da minha cidade que lindo Camila ó tá vendo olha quantas histórias incríveis a Gislene quando ganhei um prêmio de melhor vendedora da missão uau G que massa legal demais Gislene ó o Luiz quando eu fui pai uau Rosimeire quando consegui comprei meu primeiro carro acho que foi isso passou aqui meu primeiro carro Tatiana quando larguei meu trabalho CLT comecei a empreender que demais então todos nós temos aquelas nossas conquistas e se a gente volta na ideia da corrida dos 32 quilômetros né o que que aquele Navy Seal precisa fazer pra terminar os 32 quilômetros com um fuzil com uma mochila todo suado andando de qualquer jeito né primeiro ele foca no agora é agora é a corrida que eu tô fazendo segundo passo depois de focar no agora não importa o que vai ter depois agora é a hora da corrida qual é o segundo passo imagina como você vai se sentir quando terminar essa corrida caraca você me disse que você se sente muito melhor quando você faz do que quando você não faz então imagina como você vai se sentir quando você fizer terceiro passo quando tudo mais der errado respire quando tudo mais der errado respire e o quarto hábito qual é? anime-se seja você o seu couro de encorajamento natural cara eu sou aquele cara que foi pai eu sou aquela pessoa que passou em primeiro lugar nas faculdades públicas todas e pá 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 eu sou aquela pessoa ao invés de falar vai dar merda vai dar merda não vai dar tá vendo que não vai dar você precisa treinar ser o seu maior couro de encorajamento pessoal você tem que ser a pessoa que vira pra você própria pra você própria e tá mas é treinado tá não é jogo de amador dar certo na vida não é jogo de amador é jogo de profissional nesse mundo terão aflições mas ter um bom ânimo você vai ter aflições não é jogo de amador chegar no topo não é jogo de amador dar certo não é jogo de amador você foi criado pra dar certo mas pra dar certo você tem que topar pagar o preço e qual é o preço? crie a sua o seu mantra de encorajamento pessoal pra quando você estiver correndo seus 32 quilômetros você conseguir correr os seus 32 quilômetros e ter o seu próprio couro de encorajamento pessoal esse é o ponto então qual é o número 4? anime-se coloca pra mim 4 anime-se se eu pudesse é já contei essa história algumas vezes algumas turmas que eu formei eu não tô formando vocês aqui mas eu tenho tanto carinho pela Camila e cada vez mais pela Aline que a gente tá se conhecendo melhor e eu queria dizer pra você que vai ter hora eu praticamente só conto essa história pros meus alunos eu quase sempre na formatura dos meus alunos eu conto essa história pra eles eu vou abrir uma sessão pelo tamanho do carinho que eu tenho pela Camila e que essa história talvez possa ser importante pra vocês como foi pra mim eu cheguei uma hora que eu quis desistir eu decidi que eu ia desistir eu decidi que eu ia desistir não desistir da vida desistir de empreender desistir de ser uma pessoa pública desistir eu tava cansado sabe o dia que você tá cansado que você quer desistir e se você me julgar tá tudo bem mas eu queria desistir e a gente tinha ido jantar no Madeiro um restaurante que a gente tinha muito antes da pandemia o Madeiro e quando a gente foi no Madeiro a Carol minha filha ela ama fazer desenho e ela queria fazer ela sempre fazia competição então trazia os lápisinhos de cor dela e era quem pintava melhor o negócio ganhava um prêmio e a gente sempre fazia isso no Madeiro era tradição da família ir no Madeiro e fazer aquele desenho mas eu tava cansado quando a gente chegou lá no Madeiro a Carol falou assim pai eu esqueci meu lápis de cor aí eu falei no carro eu falei deixa que eu pego mas eu não queria pegar o lápis de cor dela eu só queria sair dali eu só queria sair dali a única coisa que eu queria era sair dali eu queria ficar sozinho eu queria só ficar sozinho só ficar sozinho eu saí do Madeiro e era o Madeiro que eu frequentava era o Madeiro de um shopping e nesse shopping tinham vários restaurantes quando você saia do Madeiro e logo que eu saí e logo depois ali era o estacionamento quando eu saí do Madeiro eu vi na minha visão periférica que uma pessoa vindo na minha direção é cara eu não é que eu não me importo eu amo bater foto né se você um dia passar por mim na rua não só me pare por favor me dê um abraço por favor e se quiser bater uma foto por favor bata isso me faz muito bem né isso é um reconhecimento incrível que você pode me dar pelo carinho de carinho e de que eu possa estar eventualmente fazendo alguma diferença na tua vida mas naquele dia eu não queria naquele dia eu só queria ir no carro pegar o lápis pra voltar pra casa só isso que eu queria fazer naquele dia eu queria desistir e a pessoa veio na minha direção eu falei será que é pra mim será que é pra mim Gerônimo eu falei oi e abriu o melhor sorriso que eu podia não deve ter sido o melhor sorriso do mundo não e a pessoa virou pra mim e falou assim Gerônimo eu não quero nada eu só quero dizer que os seus vídeos mudaram a minha vida não para ele botou a mão no meu ombro aqui e falou assim não para eu falei porra Deus já já Deus já veio o recado e aquele cara fez muito bem pra mim eu não parei tanto que eu tô aqui com você agora e aquele cara eu nem sei quem é o nome desse cara mas ele tem uma importância fundamental na minha vida aquele cara me deu força pra continuar e eu sei que você vai passar por momentos difíceis talvez esteja passando exatamente agora e eu queria pra você nesse momento ser o que aquele cara foi pra mim eu queria poder botar a mão no seu ombro agora botar a mão no seu ombro e dizer pra você assim não para continua então da próxima vez que tiver difícil que a minha voz ecoe no seu ouvido não para continua eu espero verdadeiramente que eu tenha feito diferença na tua vida nessa uma hora e doze que nós passamos juntos aqui que eu possa ter te ensinado técnicas e lógicas pra que você vença a maior batalha que todo mundo tem que vencer que é aquela que acontece dentro da gente por quê? porque você é um projeto criado pra dar certo e você não veio ao mundo a passeio tomara que você se lembre disso todos os dias da sua vida um abraço Camila obrigado pelo convite pra estar aqui com os tubaranes Aline obrigado pelo convite pra estar aqui adorei estar aqui com a sua com a sua com a minha com caneta papel tá uma loucura aqui o whatsapp bombando a galera meu Deus que que é esse Jerônimo já sou fã enfim de jeito a missão é linda transformar pessoas é uma coisa muito bonita né a gente trabalhar no desenvolvimento pessoal do outro e ver a transformação a troca acontecendo ali é tive no seu evento no WA foi incrível ver você performando no palco e as pessoas assim sabe se emocionando saindo de lá assim com questões resolvidas assim parece que tava um bolo na vida da pessoa né e dentro do business a gente chama de fuzzy front end começa aquele bolo de linha de repente estica né então sou sou suspeita pra falar obrigada mesmo em nome de toda a equipe Camila Farane e todos os tubaranes aí pessoal quem gostou escreve eu aqui no chat quero ver quem gostou escreve eu escreve mais um eu grande assim com um monte de eu um monte de eu Juliana até palavrão já falou aqui boa Juliana boa boa é muito bom se eu fosse mulher casava contigo o Marcelo ele já é casado infelizmente a Pathy já chegou primeiro que você chegou chegou fica na fila quem sabe é mais uma vez brigadão tá foi coisa linda de ver tua entrega tua performance aqui e um beijo grande tubaranes boa noite a todos vocês e vamos lá tchau valeu pessoal